Bom, nesse sábado acontece mais uma edição do mutirão do lixo eletrônico. Mais informações com a diretora do departamento de meio ambiente, a Marinha. Marinha, qual que é o objetivo deste mutirão e quais são os materiais que serão coletados? Bom, o objetivo maior é propiciar à população uma forma de descarte desses materiais de forma adequada e que também propicia a reciclagem desses resíduos. A gente vai trabalhar com o lixo eletrônico, que a população, comércio, empresa, elas poderão estar levando, tipo, computador, aparelho de faques, ou seja, todos os equipamentos que se utilizam de tomadas. Então, isso pode também estar envolvendo geladeira, fogão, vídeo, DVDs, enfim, todos esses equipamentos. Por um outro lado, também a gente quer ressaltar que a gente está fazendo parcerias com uma empresa, que ela dá a destinação ambientalmente correta, ela encaminha para reciclagem, mais de 90% esse material, ele tem potencial de reciclagem, e a gente também vai trabalhar com outros materiais nesse mutirão. Quais são esses materiais? Com recolhimento de óleo de cozinha, que é uma parceria através da Centerlimp, que é uma empresa do nosso município, onde o óleo, arrecadado esse óleo de cozinha, que a população levará até o local do mutirão, será revertido para a Associação de Proteção e Bem-Estar Animal São Francisco de Assis, que é uma ONG recém criada em nosso município. E a gente também vai trabalhar com a coleta de material reciclável, que será destinado à cooperação mate. Então, a gente vai trabalhar com lixo eletrônico, todo e qualquer lixo eletrônico, com exceção à televisão, que tem caixa de madeira mais antiga, coleta de óleo de cozinha, esse de fritura, que é só a pessoa colocar numa garrafa PET, e materiais recicláveis, sejam ele papéis, metais, sucatas. Então, a gente pede a colaboração da população, que a população aproveite essa oportunidade de tirar aquela coisinha que está guardada lá, às vezes até incomodando, e dê a destinação adequada, e aproveitando já o ensejo, ter essa consciência que esse material será reciclado. Bom, Marinha, só reforçando então, será neste sábado, ali do lado da Secretaria de Esportes, no Parque Ecológico, qual o horário? É, vai ser dia 15, sábado, das 9 da manhã às 15 da tarde. E é importante, então, a colaboração de toda a população. Isso, a gente frisa, né, da importância da conscientização das pessoas nesse sentido, fazer a destinação adequada, e lembrar, né, que são materiais e equipamentos que causam realmente contaminação do solo, da água, do ar, né, através de metais pesados, então a colaboração da população é muito importante nesse sentido. Tá certo, obrigado, Maria. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 33 83 40 55, ou também pelo 33 83 40 60.